O desafio dos agricultores são inúmeros. O clima, a safra, os custos, tudo isso preocupa o produtor. O Sindicato de Trabalhadores Rurais tenta apoiar esses profissionais, assim como a Secretaria do Município. É o caso da Adega Mascarello, repassada de geração em geração. Os vinhos produzidos eram vendidos somente a granel até o ano de 2005, quando a produção começou a ser engarrafada e comercializadas com as marcas Adega Mascarello e Dom Bortolo, vinhos finos e espumantes. Com mais de cinco décadas de história, Jamur Mascarello, enólogo e responsável técnico pelo local, conta sobre a história da família e a trajetória de amor pela agricultura. A Adega Mascarello, ela iniciou aqui nesse local em 1967, quando, antes do meu pai casar, eles adquiriram essa propriedade, mas já trabalhavam com vinhos em outra localidade, juntamente com o meu avô. Começaram já na produção de vinhos para a venda a granel, para outras vinícolas. A gente, desde criança, sempre vendo o pai trabalhar, gostamos do trabalho. Em 1990, o nosso pai faleceu e nós continuamos. Somos em três irmãos, minha esposa, minha mãe, minha cunhada. Eles já passaram por momentos complicados, quando a estiagem afetou as safras. Hoje, o enólogo fala que se preparam com um novo sistema de irrigação. Um novo açude está sendo construído para que os parreirais possam crescer ainda mais fortes na próxima safra. Com a estiagem, o trabalho é redobrado, a gente busca sempre fazer a irrigação para conseguir manter. Não são todos que conseguem, quem tem água disponível tem que fazer esse trabalho, porque é um investimento que dá um retorno, mas depende de cada um, quem tem a possibilidade. A secretária da Agricultura e também proprietária de uma vinícola na região, Fabiane Viadrigo, com sua experiência, reforça que essa é uma das preocupações da pasta. Recursos para os produtores construírem poços para irrigarem a terra. No passado e esse ano também já são anos que estão com a chuva muito abaixo da média. A gente tem uma procura muito grande nessas horas subsidiadas de açudes, então a gente já aumentou bastante a verba para poder estar atendendo nesse programa. E a gente conseguiu também facilitar um pouco a questão da burocracia para a abertura de açudes. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, Olyris Quevenin, que atua na entidade há mais de 20 anos, fala sobre a importância das mais de 1.200 famílias de agricultores da região. As agroindústrias são importantes para as famílias, para agregar mais valor, para fazer com que as famílias tenham mais renda, mais qualidade de vida e também para que os jovens se sintam mais estimulados em permanecer na propriedade. Com isso tudo nós evoluímos bastante e hoje nós podemos dizer que temos uma viticultura assim muito avançada, com muita qualidade do produto. O agricultor está consciente que ele tem que agregar cada vez mais valor e adotar essas boas práticas. E o resultado de tudo isso não podia ser diferente. Uma uva de qualidade, que essa safra também é uma safra excepcional, excelente. Os nossos vinhos não perdem pelos vinhos importados, pelo contrário, os nossos vinhos são de melhor qualidade. Então acho que nós precisamos valorizar esse produto, o trabalho, o suor dessas famílias e dessa categoria como um todo. A tradição e o apoio da família mantém forte o cultivo e fortalece ainda mais o setor que vem ganhando espaço na Serra Gaúcha. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com Isa Severo.